se a oi gente oi heitor do que tem todo oi em boa tarde achei esquisitão achei esquisitão esse jogo a segunda hora o artur oi heitor tudo bem tia melhorada e você bem você já roupa como está ótima e ele belo né como é belo o cabelinho apareceu uma mexinha aí ela é mara ele é só que a mara também fofocar agora olha como eu sou mar e b agora é uma dupla sertaneja que vai lançar no segundo semestre mar e belo é o bar é belo é um bar é belo a fofoca também é bela é muito bem falando de uma situação situação aconteceu envolvendo fátima verdade e vou ver a fatiga que foi menina você sabe que tem essa história da fátima não é que o pessoal fica brincando muito nas redes sociais essa galera que é meio maldosa né que às vezes tem uma língua um pouco maior ou uma língua não sei quem mas tem e aí ficam falando que a fátima só tira folga que ela só viaja que ela só viaja que as férias da fátima quando eu saio de férias a gente que fala nossa vai virar fátima bernardes virou referência virou referência é algumas intercorrências né a saúde exato acontece também teve um problema de saúde é licença médica não são férias não é férias pelo contrário é bem chato e você não quer ter que normalmente é por problema de saúde né mas tirando a licença quando tem tem também a questão da série das folgas emenda no emenda junta feriado e o feriado na quarta e aí junta segunda terça quarta quinta e sexta que é o feriado da quarta mas junta tudo e aí o povo fica brincando dessa situação com a fátima só que assim uma coisa quando a brincadeira ou a piada vai parar no próprio programa dela né aí a gente não sabe se cai tão bem teve a situação então não foi bem uma brincadeira em si foi uma pergunta uma pergunta porque afinal sexta é feriado de um telespectador não um convidado uma repórter do g1 a repórter do g1 que é o que tia se não me engano posso estar enganado é sobrinha dela sobrinha do boner é isso do boné do boné do boné pois é ela fez uma perguntinha capciosa é perguntando assim aí fátima vai trabalhar no feriado como que é perguntou assim então eu aumentei aqui a dose a língua desse menino eu não sei como eu não tropeço eu vou fazer merchan na volta também de tropeçar eu só aumentei um pouquinho a dose ela não fez essa língua ela não desce me conta como foi que fala de noite ea folga a folga vai mandar é mais uma vez sociais é sexta é sexta mas aí já e aí fácil de amanhã em apresentadora a segunda vai 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 conseguir falar que ela tava de folga mas a fátima deu uma enrola nossa faz mesmo pra pra é não a semana que tem que ter uma voltou quando onde é que quinta-feira ponto facultativo né é depende do mas em escola essas coisas da semana que vem agora quinta-feira santa amanhã tem 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 ela é confusão da semana no local que decide né tia a instituição a escola e ela até fez confusão com a semana que vem com o tadinho feriado do 21 né só que assim eu não acho que a que a dona luísa tenente luísa fez ali na situação de e aí fátima vai folgar ou não mas a fátima mas como a fátima tem esse histórico das pessoas ficarem né nessa coisa de ela vai folgar não vai folgar ela vai trabalhar não vai trabalhar é um assunto delicado é um assunto delicado exato tira nada precisa é pra se explorar é então assim aí vai tirar férias quando sabe uma pergunta básica eu acho que quando fala da fátima me incomoda um pouquinho é como assim está perguntando isso está perguntando é justamente você porque você está perguntando é a sobrinha dele subia dele junta isso ainda que a sobrinha do boné é o povo já o povo gente o povo já o povo achou que ela tinha dado assim eu vi que nas redes sociais o sandro nascimento maravilhoso na telinha publicou e começou a repercutir mesmo assim é das pessoas falando nossa gente você vai estar aqui amanhã artur eu vou você vai estar aqui amanhã eu vou eu vou nos bastidores eu vou tá lá eu não vou tá no ar a lá a lá você tá me entendendo porque que ele gosta de rir da fátima não mas eu não fala dele vou ouvir e votar aqui só que a gente vai tá aqui amanhã ao vivo normal e vamos estar sexta-feira também mas sexta-feira conteúdo gravado mas amanhã ao vivo todo mundo aqui no ano que gravado sempre é um especial né e é tão bacanudo a gente grava no outro horário a gente grava já depois de ter feito um ao vivo então amiguinho a gente é é a gente grava sem ser medo de ser mandado embora é livre é livre é assim vai que tá gostoso vamos lá vamos é essa notícia aqui que eu vou contar agora rapidamente é do sírvios santos sírvios santos ele vem aí a turma tá querendo por favor patrão pergunte aí patrão lá na turma né bom aos 91 anos sírvios foi visto em família com a rebeca com pato com a iris ele tava aí olha o show do eu achei que era uma igreja mas não é é o show do circo do seu léo lá circo de solê ele foi lá no circo de solê quem também acompanhou o programa cultural como eu falei foi a iris a brava anel né e toda a turma dele a rebeca o pato e ele saiu de casa lá nos estados nos EUA isso é Orlando né que ele mora Orlando tá aproveitando tá certíssimo mas a turma tá curtindo se a Fátima não tem descanso imagina ele né todo mundo quando é que volta quando é que volta a boato né a boato que me conta na telinha publicou que em maio mês que vem só que assim tá um babado isso aí né porque ele vai voltar aí já entre todo mundo em desespero na SBT que o patrão vai voltar e aí já vai voltar falando calma lá sabe aquele ditado clássico agora não me lembro como ele é manda quem pode obedece quem tem juiz tem esse também esse também certo mas certo a resposta obrigado quando a pessoa sai os ratos não sei o que é quando os gatos saem os ratos fazia é de que assim né porque é o dono ali não tá 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 tudo folgado um pouquinho mais é um pouquinho mais feriado é exato exatamente a gente acha que a turma depois vai tudo para o ar que é isso que ele fica ali claro o Silvio não larga né ele fica ali muito em cima só que uma coisa que você realmente tá presencial você tá ali fisicamente uma coisa tomar bronca ao vivo outra coisa tomar bronca pelo telefone obrigada é isso então a galera tá com medo dessa volta como que vai ser e ele voltar com gás todo né que não é voltar para se apresentar o programa assim você vai voltar para tomar conta da empresa né que é outra história né a gente viu daí já teve o bom de companhia então que né e não tá dando muito certo também né esse horário não foi um futebol que não tá reagindo da forma é outro desenho animado era um rendir um pouco mais é quando vai ver a semaninha ali né pica-pau do sete que não deixa mentir né se tem um rapazinho que trabalha no canal sete é o tal do pica-pau é pois é verdade mas enfim vamos ver se o volta porque você tem isso também né volta mas não volta vai gravar no canal ele tá curtindo também é bom ele tem um né tá certo tanto que já trabalha no circo mesmo mas viu sim é tão bonito aí quando chegar vai ver o circo pegar fogo agora já que a gente tá falando de bop o que tá muito feliz é a globo né com Pantanal me tá muito feliz tá feliz tá seguindo lá os picos de 30 pontos não tá fechando ainda no total com 30 pontos de média mas é quase fecha de 28 opa 28 tem gente que não perde como foi ontem eu não viam aí ontem foi engraçado que hoje foi a transição né a gente já tava com saudades dos antigos verdade mas aí todo mundo ficou aí como será que vai ser essa transição eis que a transição foi justamente com esses dois marcos palmeira e dirapaz depois da leon se filó foi no rio no rio que foi uma passagem linda ano justamente os dois estavam ali numa cena de amor é uma cena picante o elenco antigo o elenco novo o elenco antigo era o rato gói ea você é a luta para brigar maravilhosa e ela é ótima que linda e aí foi justamente aí que aconteceu a transição só que nas redes sociais acabou virando meme porque as pessoas ficaram a gente eles estão há 20 anos nesse rio desse rio fazendo um pouco pouco a ver se viu até eu que sou mais tonta que poesia delicado se aquelas coisas que ele rala e rola tudo que a gente fica com vergonha de quem tá na sala não é isso né não é bonito você entende tudo mas é uma magia do rio né menina não é essa turma jovem não perdura já deve ter achado que é o rio que você entra agora tudo fazer excursão no pantanal eu não quero mais ir para maldivas o pantanal muito mais legal eu não amo aí deve ser assim na rua vai virar ouça regina eu tô mais para filó eu não saio da cozinha é verdade eu já sei que eu vou cedo não tem jeito que a velha do rio porque eu sou essa não tem jeito e você é do velho para velho vai ser o que tá deus hein tá deus hein ele é o máximo mas ainda não apareceu né o elenco novo então alguns personagens sim alguns personagens já aparecer ontem a gente teve uma cena da da própria juliana pais com a já aparecendo a juma que a alanis gillen já mais velha teve uma ceninha com elas mas hoje que vai ser não tô pronto pra hoje você vai pedir ai eu tô muito a pegada a maria marroa a gente é hoje que ela morre é hoje é hoje que ela vai morrer e não dá pra avisar ela não dá já gravaram mas é o máximo né não é uma novela não sei aqueles animal planet que você viu o bicho o bicho é uma novela muito linda é uma novela muito bonita o texto é muito bom as tramas em paisagem e a composição também tudo na passagem né a cabela morgado né que faz aí agora com a atriz que estava fazendo anteriormente né são parecidíssima cabela morgado é a ruiva malu roda no rodrigo isso era loirinha ela é meio ruim para né ela era um show próximo então nem é verdade é um show essa daí ó olá nossa demais essa sequência foi muito elogiado inclusive esse elenco nesse sentido né o marcos palmeira teve aqui com a ser linda batendo papo lembre-se ele ela veio e ela tava fazendo música musical musical marcos palmeira coitado aqui nas redes sociais do povo falar eu tô falando ele não gosta para marcos palmeira né que situação mas é a língua do povo porque acho que o renato é muito mais galã do que o marcos palmeira eu acho os dois bonitão eu gosto eu também não acho eu acho bonito tem gosto para todo mundo é bom ter tão bonito mas assim é que comparando a sequência né passagem de tempo do elenco tem outros que ficaram melhor de combinação eu acho que é isso ponto também né das atrizes eu acho que a sequência mas impressionante também achei bem mais impressionante eu acho que o dele ficou um pouco mais distante também um pouco disso mas são ótimos atores pelo amor de deus eu não tenho que questionar mas já teve lugar que é o do começo um tio olho azul depois de castanho né não essa novela arrasou mas cuidado em todos os sentidos todo muito né que legal né mas ela morre hoje então tá bom mas mais uma avó mais uma e a gente vai falar da luna pelvani né vamos falar dela vamos que a gente adora ela é que a gente não fala dela a gente adora ela não fala dela do piolho agora vai nova iorque menina agora vai falar do rio trupício bruxo é o seu escudo ontem lá quando ele estava ali na jacuzzi ele falou não será que a luna pelvani será que me aí está achando para que ela está torcendo eu ganhar muito eu não sei me chamou um bocadinho atenção muito não quero aqui pelo amor de deus quem sou eu para fazer fofoco eu se fosse a de que eu tava um pouco sabe a língua delas ele já está um pouco assim ela sabe né como não sabe a minha filha aí o arrepentinho dela ela respondeu claro ela respondeu daquele jeito maravilhoso como a gente gosta pode aí eu nem vou colocar filtro que se solta tão na minha fuça que se não vou ficar com aquelas bochecha vermelha até porque eu passei um blushzinho hoje vem cá de todas as coisas que eu falei lá nos comentários pela mãe eu esqueci de falar um eu sei que vocês estão pensando nisso na história do pedro queria saber se as mulheres torcem para ele é muito bom né gente só o pedro pato solino mesmo mamma mia como é que eu vou torcer eu tenho três saci com ele gente ele é estrupício mas ele é do bem muito aí eu gosto que a luana piovani ela tem ai eu gosto do jeito dela falar eu acho que ela tem um carisma e eu acho que ela tem um personagem sabe eu acho que ela deve ser muito tranquilo leão falou isso não é leão falou isso ela tem mesmo tranquila hora que liga câmera vai fazer esses palpites ela dá uma rebuscada sabe até para dar um charme eu não lembro quem falou mas eu realmente acho que lona piovani tem uma vaga de ter se Gonçalves do futuro assim sabe desbocada você nossa eu concordo que ela tem um amigo meu falou e eu falei porque ele é tão fofoqueiro que ele falou a sua um amigo meu me falou e eu falei para ele que a luana vai se aderir se aí então é isso de falar mal da globo e tal eu acho que vai eu acho que vai